Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí Carlos Maggioli com um videozinho aí ó, se vocês gostando dá um like lá, se inscreva no canal, valeu? Fazer um serviço aqui na Pafuna, com a limpeza de um terreno aí ó, começaram a fazer com a reta escavadeira, aí não deu, eu tenho que fazer com a escavadeira agora, fazer uma limpeza, tá? Descendo aqui, eu tô com a vovazona hoje, carreira que é H200 aqui, vou começar os serviços aqui, a ponta eu mostro pra vocês aí o restante do terreno, tá? Tô voltando, mostrar pra vocês aí, aguenta aí que eu tô voltando já aí, aí eu dando continuidade, voltando aí ó, terminei de descer, terrenão pra limpar aqui ó, tá? Mostrar pra vocês aí, daqui a pouco eu vou mostrando com o serviço sendo executado, como que vai ficando, entendeu? Um abraço aí, daqui a pouco eu volto. Fala aí galera, retornando o vídeo aí, beleza? Eu não pude mostrar pra vocês, mas eu tive que fazer uma rampa aqui ó, de acesso, já tô lá em cima já no corte lá, pra fazer a limpeza, entendeu? Terrenão aqui, entendeu? E vou fazer, dar continuidade nessa limpeza aqui lateral, naquela ponta lá, valeu? Desenvolvimento do serviço, eu venho aí e mostro pra vocês. Um abraço aí. Daqui a pouco eu volto. Fala aí galera, voltando no vídeo aí ó. Eu já fiz a primeira etapa, que é a limpeza né, aqui por cima. Ali é umas peças de alumínio ali, umas telhas ali, aí o rapaz pediu pra mim acumular ali, entendeu? E um carro velho ali ó, tem uns matos no meio dele, não dá pra me tirar não, o rapaz depois vai tirar. Aí eu tomei os matos pra beirada aqui, entendeu? Daqui pra lá eu to definindo a limpeza ainda, aí eu parei pra almoçar. E tem que definir aquela limpeza ali agora, entendeu? A reta tá ali embaixo ali, tá parada ali, tá sem operador. Vou mostrar uma coisinha pra vocês o que aconteceu. A máquina tava dando entrada de ar. Muita entrada de ar, toda hora. Aí eu falei, pô, o tanque tá cheio, não sei o que tá acontecendo, vamos olhar. Parei pra almoçar e tirei aqui ó. Ó a telinha do filtro, do copinho. Copinho. Por fora, por dentro também tá muito sujo. E o, e a telinha. A telinha como que tá, achei que tá chupada. Toda chupada. Valeu galera, dá uma dica aí. Que sempre quando vocês limparem aí o filtro, trocar filtro, essas coisas, não esqueçam de limpar o copinho não. Esqueçam de limpar o copinho não ó. O que que dá nisso aqui? Isso aqui é o coração da máquina, hein. Da bomba. Você deixou a sujeira passar, filho. Tanta sujeira que ela acaba estourando a telinha. Aí vai tudo pra dentro da bomba. Aí filho. Aí o papai chora e a mamãe não vê. Valeu galera? Depois eu vou fazer outro vídeo aí com esse pedaço aqui terminado. Entendeu? Já limpinho e acumulado aqui pros caminhões amanhã começar a carregar. Entendeu? Mas a primeira etapa aqui tá definida. Valeu? Tô trabalhando hoje aí com a vovozona, a FH200. Entendeu? Vovozona. Sem ar-condicionado. Tá surradinho aí. Entendeu? De outras obras. Eu trabalho mais com a Sunny. A 215C, né. Aí eu peguei essa aí hoje pra mim trabalhar aqui. Tá? Tá que tá. Um abraço aí galera. Gostando do vídeo aí. Se inscreva lá no canal. Dá o seu joinha. E não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, hein. Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.